Fala galera do Sper Resolve aí, beleza? A professora Geise com mais uma questão de história dessa vez. Eu trouxe uma questão lá da edição 2017, a segunda aplicação, uma questão muito interessante, com muitos dados, então ela merece um pouco da sua atenção, tá? Vamos lá. A tesselagem é numa sala com quatro janelas e 150 operários. O salário é por obra. No começo da fábrica, os tesselões ganhavam em média 170 mil réis mensais. Mais tarde, não conseguiam ganhar mais do que 90 mil réis. E pelo último rebaixamento, a média era de 75 mil réis. E se a vida fosse barata? Mas as casas que a fábrica aluga com dois quartos e cozinha são a 20 mil réis por mês. As outras são de 25 a 30 mil réis. Quanto aos gêneros de primeira necessidade, em regra, custam mais do que em São Paulo. Esse texto faz aqui referência a esse período dessa industrialização brasileira. E você sabe que esse período que a industrialização ficou a cargo, na verdade, dessa burguesia. E, inclusive, esse é o nosso comando. Por quê? Porque as condições de trabalho são citadas no texto. Vamos lá. Essas condições de trabalho próprias de uma sociedade em processo de industrialização, como a brasileira, do início do século XX, indicam, aí a gente tem que parar para pensar. Quando ele fala que é uma sociedade em processo de industrialização, e quando ele faz referência ao período do século XX, ou seja, início do século XX, eu estou falando, o texto, na verdade, está falando sobre um período onde não existia legislação trabalhista, onde não existiam direitos trabalhistas. Esses trabalhadores, perceba que ele fala que o salário vai diminuindo. Eles trabalham em grande quantidade, é uma quantidade muito grande, numa sala com quatro janelas. Então, não havia aqui uma legislação trabalhista que protegesse esses 150 operários dessa condição que é praticamente insalubre. Então, vamos lá. Vou repetir o comando. Essas condições de trabalho próprias de uma sociedade em processo de industrialização, como a brasileira do início do século XX indica, a letra A, exploração burguesa. Lembra que eu falei no início da nossa questão? Essa característica econômica do Brasil, de início da industrialização, ficou a cargo da burguesia. E quem é que faz com que esse trabalhador esteja operando e trabalhando nessas condições? A burguesia. Então, é uma exploração, evidentemente. Esse é o nosso gabarito. Exploração burguesa. Vamos eliminar os outros. Organização dos sindicatos. Os sindicatos só foram permitidos no Brasil a partir da década de 30, com a Constituição de 34. Na verdade, a lei da sindicalização aconteceu em 1931, mas é a década de 30. Aí eu tenho ausência de especialização. Para trabalhar nesse modelo aqui de trabalho, para trabalhar em ordem, como acontecia nas fábricas, eles nem precisavam de especialização. Eles faziam um trabalho repetitivo, como você sabe. Então, não é a nossa alternativa. D. Industrialização acelerada. Isso não aconteceu no nosso país. A industrialização aconteceu a passos lentos. A partir da década de 30, ela caminha com um pouco mais de força, de velocidade. Mas, antes disso, não. E ele está falando sobre o início do século XX. Letra E, alta de preços. Quais preços? Porque os únicos preços que ele cita aqui, no nosso texto, são os preços dos salários que não aumentam, diminuem. Não tem alta, eles diminuem. Então, o nosso gabarito, de fato, é letra A. Eu fico por aqui, mas eu volto para um próximo vídeo com uma nova questão. Fica ligado na plataforma, se inscreve no nosso canal. E não esquece, nós vamos responder todas as questões do Enem com você. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.